E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui o Ander Martins começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal Curtindo Scooter. E é isso aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curtindo Scooter. Pessoal ainda dando continuidade, dando sequência no assunto que nós vimos tratando aí acerca do banco da Scooter X-Max. Eu quero dividir com vocês hoje uma dúvida que eu estava entre colocar ou não o forro de proteção do baú da Yamaha X-Max 250. Eu não fazia utilização do forro, apesar de eu achar bem interessante na minha scooter elétrica. E também não tinha visto necessidade de utilizá-lo na Elite 125. Porém, depois de alguns dias utilizando essa moto, eu consegui perceber sim a necessidade da gente proteger o espaço embaixo do baú. E eu vou mostrar pra vocês o porquê. Por conta de deixar essas marquinhas de uso ali, eu decidi que seria melhor eu comprar. E eu comprei e acabou chegando aqui já, ó. Primeira mão, nem abri, nem abri ainda, tá? Vou abrir aqui na frente de vocês e fazer a instalação no baú. Então vamos lá pessoal, acompanhem comigo a instalação da proteção pro forro do baú aqui embaixo do banco da Yamaha X-Max 250. Então pessoal, as marquinhas de uso que eu falei pra vocês são essas aqui, tá? Sempre que eu coloquei coisas aqui, eu tentei forrar com um paninho, com alguma coisa. Mas mesmo assim você vê que deixa as marquinhas de uso. Então, por esse motivo, eu decidi fazer a compra, tá? Fiz a compra pelo Mercado Livre. Então beleza, vamos lá, vamos instalar. Tirar da embalagem aqui. E aí E aí Vamos soltar aqui no chão. Vamos ver o que nós temos aqui. Ó, esses aqui são os que vão nos porta-luvas, né? Deixar aqui de lado, já pega. Então vamos lá. Entender aqui como que vem. Já deu. Pra ter uma noção aqui de como que é. Então teoricamente, Essa parte aqui vai na... Vai no fundo, né? Essa outra deve ir aqui nas laterais. Não é isso? E essa outra parte aqui, ó. Que legal, vem com... O nome da X-Max 250 aqui, ó. Que bacana. Essa aqui é a parte que vai ali na frente, ali, ó. Só pra ter uma noção aqui de como vai ficar a fixação. O que que tá acontecendo aqui? Essa parte do fundo, ela tá bem encaixada. Tá certinho. Quando você tenta descer aqui, assim, pra encaixar aqui, ó. Aqui o corte não tá simétrico lá. Ele tá ficando em pé, assim, ó. Não sei se seria o caso de trocar essa peça. Ó, eu encaixei aqui todas as peças no lugar. Ainda não fixei, tá? E eu tô decidindo aqui se eu vou fixar mesmo. Se eu vou entrar em contato com o vendedor. Pra trocar essa peça, ó. Essa peça aqui, aqui, até que ela encaixou certinho. Certo? Mas o problema é que aqui o corte parece estar totalmente torto. A ponto de deixar lá embaixo exposto. E aí, qualquer coisa que eu colocar ali vai riscar a mesma coisa. Entendeu? Aí, eu acho que não cumpre seu propósito, né? Então, eu tô pensando aqui. Eu acho que eu não vou fixar. Vou tentar entrar em contato com o vendedor. Pra ver se, de repente, ele me troca essa peça aqui. Então, pessoal. Mandei mensagem pra vendedora. Fui conversar com eles aqui. Eu vi que eles estavam relativamente próximos de mim. E eles se ofereceram pra que eu levasse a peça lá pra ser trocada. E, de repente, até fazer a instalação lá mesmo. Então, eu vou ver como é que eu vou fazer. Mas, de qualquer forma, eu mostro pra vocês aí. Nas minhas pesquisas, eu acabei encontrando dois modelos de forro. Acabei optando por esse aqui. Porque, a princípio, eu achei o primeiro modelo... Achei que ele tinha muito recorte. Achei que não tava tão estético. Mas, ao tentar instalar esse aqui. Eu consegui entender o porquê dos recortes, tá? Porque, realmente, tem alguns relevos embaixo do banco. E esses recortes são pra que encaixe bem ali embaixo, né? Nos relevos, né? Bom, de qualquer forma, esse aqui, eu acho que se for bem instalado, vai ficar legal também. E o principal ponto que, a princípio, me fez escolher esse aqui... Foi porque eu fiquei com a impressão de que o forro para os porta-objetos aqui na frente... Desse modelo que eu escolhi, ele era um pouquinho melhor. Eu fiquei com essa... Não sei porquê eu fiquei com essa sensação, assim... Na verdade, é um pré-julgamento ali, né? Porque é só pessoalmente que você vai conseguir ter a percepção correta, tá? Mas, pelo menos, por foto... Como ambos os anúncios não estão mostrando direito essa questão da qualidade ali, né? Do forro, eu acabei escolhendo esse, mas vamos lá pra instalação. Vamos ver como é que as coisas ficam aqui. Beleza, pessoal? Espero que fique bem instalado. Então, é isso aí, pessoal. Recomeçando a instalação, dessa vez, da maneira correta. O adesivo aqui, ó... Está sendo removido ali da lateral. Esse adesivo possui informações quanto à calibragem dos pneus, tá? Então, ele está sendo removido ali para que possa ser colada a peça, né? E não tampe ele. Vai ser colocado na parte superior do banco. A parte da frente ali, ó... Da parte de baixo, já está sendo colocada. Então, o correto, né? O ideal seria realmente começar pelas laterais, não pelo fundo, tá? Depois, mais pra frente, eu vou mostrar o porquê. Vocês vão entender o porquê. Mas aí também não tem segredo. Identificou a peça da frente, é só eu remover ali a fita, né? E do dupla face. Colocar na posição certinha e apertando como ele está fazendo ali. É importante mostrar pra vocês que vão fazer isso em casa. Porque eu tentei fazer em casa, né? E não tive sucesso. E a gente vai observar agora como que ele fez pra ficar legal. Olha só. Pegou a segunda parte, né? A da frente já foi fixada. Pegou a parte de trás agora. Alinhou ali, né? Com a lâmpada, né? Com a luz de cortesia. E veio apertando ela nas laterais. Até que ela ficasse completamente colada. Rente, né? A parte de cima ali das laterais. Bom, com as laterais já fixadas, ele veio com a parte do assoalho, né? A parte que vai embaixo. E pra minha surpresa, a peça não precisou ser trocada. Ele trouxe uma peça nova e nós colocamos uma sobre a outra, comparamos e elas estavam iguais, né? Ou seja, o segredo está mais na hora de você fixar primeiro. Observe que agora ele está fazendo da maneira diferente do que eu fiz. Ele não começou pela parte do fundo. Ele fixou primeiro a parte da frente, né? Aquela parte mais baixa ali. Alinhou ela lá primeiro. Nesse momento até questionei ali se não dava pra ficar melhor alinhado, que era ali que eu estava com a dúvida e tal. E aí vocês vão perceber que ele vai ajustar até que fique com a borda igual, né? Nos dois lados ali da moto. Aí ele vem trazendo e colando, né? Toda a superfície em cima dos detalhes até que ela fique certinha nas laterais. Ele tem uns velcros nas laterais também, né? Que quando você abaixa o carpete, né? Por assim dizer. E coloca ele na posição, você só precisa pegar esse velcro, tá vendo? E colar ele na lateral, no ponto que você deseja. Agora ele vai fazer a instalação da divisória, né? Que vai ali no meio. Que a princípio eu achava que não tinha necessidade. Porque você pode carregar peças compridas ali, algumas coisas assim. Mas depois eu achei bem interessante. Porque no dia a dia, quando você coloca alguma coisa ali no meio, ela não escorrega, né? Ela não cai lá para a parte de baixo. Então eu achei bem interessante. E o mais legal. Você pode tirar e pôr de acordo com a sua necessidade, sem problema nenhum, durante a sua viagem. Ó, agora é feita a instalação dos protetores de capacete ali, né? Que evita, né? Que risque o seu capacete. Aquela parte ali já é uma espuma, mas com essa proteção fica melhor ainda, né? Mais protegido. E evita que faça risco no seu capacete na hora que você descer o banco, né? Agora ele está fazendo a fixação do porta-documentos, né? Que posteriormente, eu acabei até trocando ele de lado. Eu acabei preferindo ele do outro lado. Mas como é colado com velcro, né? Você só precisa remover de um lado e colocar do outro, né? Você pode colocar onde você desejar, na verdade. Agora ele vai iniciar a instalação do forro do porta-luvas direito ali, né? Do porta-objeto direito. É um pouco mais chato de você fazer a instalação, porque a partir do momento que você remove a fita, ele já começa a grudar nos lugares, né? Então é legal que você, antes de tentar encaixar, já leve ele na posição correta, né? E leve até o fundo, sem tentar encostar em nada, pra depois começar a apertar a fita, né? Eu particularmente gostei do acabamento desse forro aí. Eu achei que ele protege bem. Eu achei que o material fica bem fixo, assim. Fica parecendo que é da moto mesmo. Parece até que veio com a moto. E o principal de tudo, né? Vai vedar os barulhos, né? Se você colocar uma chave, alguma coisa ali. E vai evitar riscos na parte interna também. Agora ele vai fazer a instalação do lado esquerdo, que é o lado que fica trancado, né? Já removeu ali o meu adaptador da tomada 12 volts. Esse adaptador é um adaptador externo meu, né? Na verdade, que eu coloquei ali. E você precisa removê-lo, né? Antes de fazer a instalação. Mas esse é o único cuidado que você precisa ter. De resto, a instalação é igualzinha do lado direito. Não tem diferença nenhuma, apesar de ali ter o espaço da tomada 12 volts. Porque do outro lado ele tem um ressalto que é muito semelhante a esse da tomada. Então, é exatamente igual a forma de você instalar. E a forma de você colocar também o tapetinho ali na porta, né? Pra terminar de vedar, não muda. Beleza, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Olha só como ficou finalizada aqui, ó. A instalação. Achei interessante, né? Essa divisória aqui é bem legal. Você coloca as coisas aqui e elas não descem pra lá, né? Tá aqui, ó. O suporte de porta-documentos, né? Por enquanto tá aportando a nota fiscal, né? Até o Detran abrir. Bem interessante. A dúvida que eu tava de, de repente, né? Se ia ficar bem encaixado aqui com os relevos que tem aqui. Acabou que ficou bem esticadinho mesmo. Eu acho que foi mais questão de técnica, né? Que ficou faltando aí da minha parte. Chegou lá, instalou direitinho. Ficou bem alinhado aqui, ó. Preservou a saída da luz. Preservou, né? A saída da luz aqui, né? Iluminação. E o adesivo, né? Da calibragem que tava aqui. Aí eu pedi pra ele colocar aqui, ó. Aí colocou aqui, ó. Ficou bem legal. Isso aí, ó. Vou mostrar de cima aí pra vocês verem como ficou, no detalhe. Beleza, pessoal? Então, afinal das contas, achei que ficou bem resolvido. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assim como eu prometi, tô tentando soltar os vídeos numa maior frequência aí entre eles, tá? Pra gente conseguir dar sequência nos assuntos. Se você gostou desse vídeo mesmo, não esqueça de deixar o seu like. Que isso é super importante aí pro crescimento do canal. Não esqueça de se inscrever caso você não seja inscrito. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Estou em todas elas como Curtir Scooter normalmente. Eu lanço lá primeiro o que vai sair no canal. Então, já é interessante pra você saber qual vai ser o conteúdo da semana. Beleza, pessoal? Todas as novidades que estão saindo por lá. Não percam os próximos vídeos. Eu ainda vou falar ainda sobre o seguro pra ela. Que foi bem interessante. Uma experiência com o seguro da Yamaha X-Max 250. E também seguro para Elite, tá? O seguro pra Elite também ficou bem interessante. E eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos. Não percam. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. E até a próxima. Até mais, pessoal. E até mais, pessoal.